Fala galera da TV UFG, meu nome é Ana Carla e eu sou estudante de Relações Públicas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. E bom, a minha história com rock goiano começou lá nos anos 2000, quando eu via sem parar a banda P.O. Box, que só depois eu fui saber que eles são uma banda de Goiânia e quem lembra do hit Papo de Jacaré, lá de 2005, tocava em todos os bairros por aí, em todas as rádios. E isso só foi crescendo com os anos, porque eu fui conhecendo amigos que formavam as próprias bandas e tocavam por aí na capital. E uma lembrança muito querida que eu tenho foi do show da Sebastião pro álbum de estreia deles. Quem abriu o show foi a banda Acrílico, do gênero de Dream Pop, foi lá na Monk, no setor universitário. E quem curte um estilo assim mais Los Hermanos vai gostar muito de Sebastião e eu indico muito vocês darem o play na música Mariposa.